Olá pessoal, tudo bem? Sou Romildo Cavalcante e neste canal eu falo de assuntos de saúde e segurança, faço unboxing e review de produtos. Nesse momento onde tanta gente está se contaminando e os leitos de UTI estão super lotados, todos orientam que a gente mantenha o distanciamento social, continue higienizando as mãos e utilize máscaras. Aí que eu quero alertar e argumentar um pouco. Faço parte de um comitê que trata do uso de EPIs e equipamentos de proteção individual. E nesta semana foi comentado sobre os eletricistas utilizando máscaras de proteção contra covid. Aliás, já fiz dois vídeos falando de máscaras face shield. É só clicar no card aqui em cima. Mas eu queria comentar com você sobre isso. Vamos lá. Todo uniforme do eletricista deve ser confeccionado com material que não propague a chama. Existem materiais que tem essa característica. Um deles é o Nomex, que se exposto a chamas protege por alguns minutos o usuário contra queimaduras sérias. O tecido, as costuras, enfim, qualquer material que seja inserido no processo de fabricação desse uniforme deve ser anti-chama. Então vamos pensar um pouco. Se todo uniforme do eletricista deve ser anti-chamas, o que acontece com essa proteção quando entregamos uma máscara de tecido para que ele use? Pensou? Se ele for exposto a um arco elétrico, pode ser que a máscara se incendeie e provoque queimaduras sérias desse empregado. Sabendo disto, agora espero que você, na sua empresa, solicite do seu fornecedor de uniforme máscaras que também tenham a mesma proteção do uniforme. Aliás, dias atrás citei até uma amiga, porque como eu faço esses vídeos falando de saúde e segurança, dando dicas, um dia quando eu comecei a fazer os vídeos lá atrás, ela falou, Romildo, por que você não faz vídeos falando daquilo que você conhece, saúde e segurança? Aí eu comecei. Essa pessoa é a Lilia Bonfim. Estou citando o nome dela porque ela me autorizou a fazer isso. Tá bom, gente? Sempre junto com as várias imagens, trago assuntos que sejam relevantes para manter a integridade da vida e saúde. Se você gostou dessa informação e assistiu o vídeo até aqui, é aquela hora de você deixar o like, se não é inscrito se inscrever, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Pois segurança é assim que se faz e eu faço. Até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, 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 tchau Amém.